O tempo fez de mim um cético. Ainda bem, gostas de respostas sinceras. Eu sou um menino, nascido em Lisboa, mas criado em Cantanhedo, numa sociedade, portanto, muito paroquial. Sim, sim, sim. A minha mãe foi catequista, eu sempre fui um menino de couro, mas depois o tempo faz-nos repensar. E eu agora, ainda por cima, até pela minha profissão, trabalho no ramo hospitalar, até por isso me tornei uma pessoa muito de ciência e procuro sempre uma explicação para as coisas. A religião, ou o culto, é sempre muito a explicação para o inexplicável. E a sociedade, ao longo das eras, sempre encontrou no ser divino ou na divindade a explicação para fenómenos da natureza e para aquilo que não conseguia realmente explicar de uma maneira lógica. Que a ciência nos foi trazendo. E à medida que vai fazendo, faz-nos pensar e faz-nos questionar muito as coisas. E, acima de tudo, o que é que nos faz repensar tudo isto da... Eu não diria de Deus, mas diria da religião. Mas de Deus está ali, está de mãos dadas, não é? Se Deus nos quer assim tão bem, porquê que... Acontecem tantas coisas. Porquê que acontece tanta coisa má? E eu, que sou, lá está, como tu disse, um menino de coro, eu estudei muito a Bíblia e gosto, e conheço a Bíblia muito bem. Eu não sou um defensor do Antigo Testamento, em que tenho, por exemplo, um dos livros do Antigo Testamento, é o Ensinamento de Jó. E o Ensinamento de Jó fala-nos da resiliência e de nós termos a capacidade de suportar a dor e as agruras da vida. Suportar tudo isso, confiantes de que Deus nos virá a dar a redenção, a salvação eterna. Claro está que nós temos sempre que transportar isto para os dias atuais. E lá está. E é quando eu o faço que questiono. Caramba, isto não faz muito sentido. Se Deus nos quer bem, porquê que nós temos que estar aqui a sofrer? Isto tem que ser muito mais aleatório do que um plano divino. Eu não acredito no plano. O meu ceticismo passa por aí. Deixei de acreditar no plano, mas acredito que há qualquer coisa muito mais forte do que eu estar aqui, do que tu estás aqui, do que estarmos aqui agora a ter esta conversa. E nisso acredito, de facto. Agora, não acredito que haja um plano. Acredito no livre-arbítrio. Acredito que nós é que fazemos o nosso destino. E passa realmente muito por aí. Respondendo ao início da pergunta. Tem, tem, claro que tem uma influência grande. Claro que tem esta crença que há algo superior a mim e que eu não alcanço, que eu não toco. Acredito nisso. Mas se isso vai determinar a minha vida, não. Isto é engraçado. A minha mãe está doente neste momento. E aqui há tempos estávamos a ter uma conversa e eu disse isto à minha mãe. Mamã, não ponhas as coisas nas mãos de Deus. Põe nas mãos dos médicos, põe nas minhas, que nós tratamos de ti. No fundo é isto. Nós somos o nosso próprio Deus enquanto aqui estamos. E depois, a vida depois da morte e todo esse novelo, quando lá chegar eu depois conto-te. Até lá, deixa-me viver a minha vida e deixa-me tentar ser eu a decidir o que é que vai ser o meu amanhã. Boa, boa. Olha, convite a fazer a pergunta ao próximo convidado.